Olá, bom dia! Então gente, a receitinha de hoje vai ser uma brinjela recheada, recheada, né? Pode ser o recheio de sua preferência, tá? Então eu tenho duas duas brinjelas grandes cozidas em água e sal, tá? Depois disso é só você pegar, fazer uma coca, puxar essa polpa dele assim com a colher, tá? Raspa, raspa toda a polpa da brinjela e reserva, tá? Então aí você tira, tá? E reserva. Então pessoal, a brinjela foi cozida com a casca, tá? Se você quiser cozinhar também no vapor, também dá pra cozinhar, tá bom? Então aqui tá a polpa das brinjelas, né? Que eu retirei e amassei. É só apertar um pouquinho só, né? Que eu reservei. Agora aqui eu tenho uma carne moída, até uma sobra de carne moída, tá? Já tá refugada ao meu gosto. Aí você faz uma carne moída, ou frango, ou uma ricota, recheio ao seu gosto, tá? Então aí aqui eu acrescentei um pouco de cebola, depois de pronta, tá? De pronta. Aí eu coloquei um pouquinho de cebola batidinha por cima, um pouquinho de cheiro verde, um pouco de orégano e um pouco, que tem duas, três colheres de requeijão, mas você é opcional, tá? Aí eu vou dar uma misturada, vou colocar aqui junto, tá? A polpa, ó, e vou misturar. Então, gente, misturei o queijo, não sei se eu falei que era requeijão, tá? Foram três colheres de sopa, opcional, tá? Só pra dar mais um sabor na carne. Aí misturando, é só você pegar as colheradas e ir enchendo aqui a brinjela, ó. Muito fácil de fazer essa brinjela. Olha só. Aí vai fazer em toda a brinjela. Então, pessoal, coloquei aqui a carne, né? Rechei tudo direitinho. Aí você vai colocando aí no pirex e depois é só, acabei despejando demais, colocando um pouco de parmesão sobre cada cada brinjela, tá? Então, gente, aqui eu termino o prato, tá? Colocando aqui o queijinho. Então, depois disso é só você levar ao forno e deixar esquentar bem, tá? Até derreter esse queijo, tá? Esse parmesão aí, tá? E ficar bem quentinho. Aí você pode servir aí com uma salada, uma salada verde, né? De folhas, um arrozinho branco, até mesmo se quiser acompanhar o feijão, tá? Então, espero que você goste da receitinha e um beijo carinhoso para todos, tá? Vão se inscrevendo aí, vão curtindo e até a próxima!